Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um VEDA, vídeo de todos os dias em abril aqui nesse canal, turismo olha aqui pelo mundo, já começa dando seu likezinho pra incentivar a gente porque não é fácil fazer todos os dias um vídeozinho diferente, não é fácil, mas eu aceitei esse desafio com o coração aberto, muito feliz de estar com vocês todos os dias desse mês de abril, são 30 dias juntinhos agarradinhos é muito bom né gente, eu adoro, hoje vamos falar sobre o barato pode sair muito caro, vou falar sobre intercâmbio tá bom gente, sei que muitas pessoas que me acompanham aqui começaram a me acompanhar por conta do intercâmbio por conta de eu ter feito o intercâmbio e com certeza gostam aí desse tema, ou então se identificam porque querem um dia fazer o intercâmbio porque estão planejando, enfim, ou de repente nem é uma coisa que de repente você chegou a pensar mais com esse vídeo aí pode abrir um pouquinho a sua cabeça, tá bom? Bom, por eu já ter passado por essa experiência de intercâmbio, por eu já sempre fazer vídeos sobre intercâmbio e às vezes eu recebo mensagens de pessoas querendo dicas, principalmente as pessoas que querem ir para Dublin me perguntam, Natália, qual é a escola mais barata? Natália, qual é a melhor agência? e tudo mais, só que assim, eu já trabalhei lá em Dublin durante dois meses em uma agência de intercâmbio e agora eu também tenho a minha própria agência de intercâmbio, tá? que é a Meu Mundo Intercâmbio, se você não conhece, vai lá conferir que vale a pena eu vou deixar aqui o site, tá? É uma agência de intercâmbio online, mas que eu atendo você assim, ó, pertinho tá bom? Apesar de ser online, nós estamos sempre muito pertinho, podemos falar por Skype ou WhatsApp, enfim e eu vejo que muitas pessoas que procuram o intercâmbio, muitas delas vão com um pensamento muito errado que eu considero um pensamento muito errado para quem quer fazer o intercâmbio que é qual é o lugar, a escola, a agência mais barata mas muito cuidado com isso, gente, porque mesmo o mais barato é caro é custoso, é um investimento que você vai fazer e você vai fazer um investimento mais barato mas será que com esse seu investimento mais barato você vai ter resultados positivos ou resultados esperados por você? de repente por 100 reais, por 200 reais, por 500 reais você pode ter aí uma escola completamente diferente com um nível completamente diferente então eu fico muito preocupada, tá? eu fico muito preocupada das pessoas que querem fazer o intercâmbio mas em vez de procurar a qualidade, procuram só o preço claro, gente, que eu sei que fazer o intercâmbio não é caro eu sei que requer muito investimento requer muito trabalho para juntar o dinheiro e tudo mais mas assim, eu acho que se for para você fazer um intercâmbio para qualquer escola, para ter qualquer ensino eu acho que não vale nem a pena é mais fácil você esperar mais alguns meses para juntar um pouquinho mais dinheiro para fazer um intercâmbio que realmente vale a pena um intercâmbio que você vai ter um resultado positivo do que fazer só, só, apenas por dinheiro pelo que é mais barato e uma outra coisa também, um contraponto é que às vezes nem sempre o mais caro é o melhor por isso que fazer um intercâmbio é muito importante por isso que você ter o auxílio de uma agência de pessoas especializadas que conhecem o país que conhecem as escolas é muito importante porque ela vai te orientar olha, essa daqui não é uma escola muito cara mas é uma escola boa ela tem um bom ensino, tem professor essa daqui, ela é um pouquinho mais barata mas assim, já não tem uma estrutura tão boa os professores já são mais ou menos eu acho que você ter um auxílio e ter a visão de uma pessoa que já passou por isso é muito diferente eu vejo muitas pessoas às vezes querendo economizar até de uma forma, desculpa dizer mas burramente, né e procuram a escola mais barata e muitas vezes passam diretamente com a escola nem passa pela agência e isso é um erro muito grande por quê? Eu vou te dizer por quê não é porque eu tenho uma agência que eu tô dizendo isso pra você não, gente eu realmente, eu digo aqui a verdade digo aqui realmente o que eu penso tanto é que eu já falo sobre intercâmbio ó, esse canal há muito tempo inclusive tem uma playlist sobre intercâmbio se você quiser saber, né você vai lá, você acessa nas playlists então eu já falo isso já há muito tempo, tá que às vezes as pessoas pensam a agência quer dizer mais custo e muitas vezes não às vezes é o mesmo custo às vezes até um custo mais barato da agência por quê? porque quando e você imagina só você é um varejista, né vamos supor que você é de roupa quando você vai comprar muita quantidade não fica mais barato pra você? de repente uma blusa que é 30 reais se você vai comprar 200 blusas o varejista vai fazer o quê? não vai te cobrar 30 reais vai te cobrar 20 reais por cada blusa normalmente não acontece assim? é a mesma coisa com intercâmbio se você tem uma agência normalmente se você tem um grande volume de estudantes ou você pode fazer um acordo com a escola você consegue preços mais baratos então você pode oferecer ao seu aluno um preço mais em conta de uma boa escola entendeu? então é muito errado você pensar que porque é uma agência tem um custo mais caro não agora o bom da agência que é o quê? você vai ter todo um apoio durante o seu intercâmbio primeiro você vai tirar todas as dúvidas com o seu agente que com certeza tem experiência com certeza conhece os produtos conhece o país, né você vai poder ter o auxílio não só na escolha do produto da escola, do destino como tudo como, poxa, o que levar aonde ir qual é a melhor loja qual é o melhor supermercado dicas mesmo no geral experiências de pessoas que já passaram por isso, né e também os auxílios tanto em termos de documentação auxílio de do que você fazer de como você tirar esse documento de como você tirar a carteirinha de quais são os documentos necessários para abrir conta ou de repente qual é qual é a direção da escola qual o bairro que fica gente, tudo, tudo a agência está lá para isso para te ajudar em tudo não é muito mais fácil quando alguém chega e te dá assim olha, é isso, isso, isso isso que você tem que fazer agora você já vai para uma experiência nova para um país novo você já está naquela ansiedade de começar uma coisa nova você não vai ter que pensar em tudo sozinha é muito mais fácil alguém que já passou por isso já tem o passo a passo do que fazer do que você ter que pesquisar tudo isso do zero então por isso que eu acho que acho, não tenho certeza que muitas vezes o que você pensa que é barato pode sair caro e muitas vezes o que você pensa que é barato nem é tão caro assim se você for pensar na agência, né então por isso que eu falo não estou falando só na minha agência não qualquer agência pesquise pesquise bastante veja o nível da escola de repente ah, eu recebi um orçamento muito caro mas ok veja qual é a parte o que que encarece esse orçamento é o que? é realmente a escola? é, mas qual é o nível dessa escola? é a escola mais cara? é uma escola mediana? é uma escola mais barata? é, sabe não tem uma outra escola nesse mesmo nível que seja um pouquinho mais barata mas o que que essa tem de tão diferente da outra? é o que? é em termos de estrutura é em termos de ensino você tem que realmente questionar o seu agente pra poder você saber o que realmente você vai pagar né porque eu falo e eu repito você tem que investir sim em uma coisa boa porque apesar de ser o mais barato é caro é um dinheiro que você vai investir e que seja um dinheiro investido em uma coisa boa que seja um dinheiro investido no na sua educação no melhoramento da sua da sua língua né no investimento que você tá fazendo mesmo no seu futuro então não joga o seu dinheiro no lixo né não joga o seu dinheiro no lixo escolha um uma agência escolha uma escola que realmente valha a pena que realmente supra aí as suas expectativas supra aí as suas necessidades tá bom gente? então esse é o meu recadinho de hoje desse FEDA Abril tá bom? então nos vemos quando? quando? eu te pergunto isso mesmo amanhã aqui nesse mesmo canal já deixou seu joinha? já se inscreveu nesse canal de Deus? nesse botãozinho vermelho aqui embaixo? hein? ainda não? então vai lá clica que eu te espero isso muito bem obrigada e as minhas redes sociais? já faz parte? Instagram Facebook ainda não? então vai lá tá aqui do ladinho vê olha olha tem que acompanhar todo esse canal meu Deus a pessoa tem que ter trabalho tem que prestigiar por favor né? beijo no seu coração nos vemos amanhã beijo 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 tchau